Chega de enrolação, vou ver o meu presente e vou mostrar pra vocês o que que eu comprei E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lauda Hunt Rapaziada mano, hoje eu estou aqui na frente da Re-Hap meu amigo, e se liga no que que eu vou fazer Neve, eu vou comprar mano, um bagulho muito louco, você tem certeza? Mano, tem. Porque mano, eu tava olhando ali, enquanto você tava gravando aqui, eu fui lá lá dentro E parece que aquilo que você quer, é caro pra caro Não, eu sei que é caro, mas é um sonho da minha vida, tá ligado? Não sei o que eu ia falar, eu assistia Beyblade quando eu era criança, mano, e... Isso, já, a vida, tudo já Rapaziada, antes do Zé Ruela contar aqui qual que vai ser meu vídeo, eu queria comprar uma Beyblade, tá ligado? E você já tava vendo uma Beyblade? Mas vai falar que você não vai colocar isso no título e na thumb? Eu vou, mas... Rapaziada, é o seguinte, eu vou comprar uma Beyblade aqui hoje na Re-Hap, eu quero comprar aquele redondo... Que que o Thiago tá fazendo da vida dele? Mano, a gente tá aqui na frente da Re-Hap já, eu quero comprar duas Beyblades e aquele lugar que batalha, tá ligado? E eu quero fazer, é, tipo, a pista Beyblade, arena, arena Quando eu era pequeno, eu sempre queria ter uma Beyblade, duas pra batalhar com meus amigos e a arena pra batalhar com eles E hoje, mano, eu vou comprar e vou batalhar com meus amigos, eu vou fazer um vídeo hoje, tipo, comprando, batalhando... Vou te dar um pau, eu vou te dar um pau Mas, velho, é muito caro, quanto que é que você viu ali? Eu sei que é muito caro, mas... Não, a parcela é barata, tipo, é 30 reais a parcela, mas você vai ter que parcelar em 10 vezes Mano, vai dar uns 300 reais, você é louco, não é isso não, não é possível Mas é isso, mano, eu vou comprar a minha Beyblade hoje, eu vou comprar a arena hoje Mano, eu tô aqui na Re-Hap, velho, tipo assim, eu vou comprar, mano, eu vou Só que você viu, você viu, Bel, ó O quê? Vai lá O que eu tô fazendo, velho? Os caras vão dar um fumo, os caras vão dar um fumo, porque conseguiu, não pode gravar lá dentro, mano É, mas nada a ver, né, nada a ver Nada a ver Eu vou tentando gravar a compra pra vocês, mano, tipo, tudo certinho, bonitinho É... sem ele saber, porque eles não deixam, sabe, eles não deixam Vamos lá comprar então? Vamos Deixa, deixa, é bom, eu gostei se comprassem com os outros, né É, porque você não gasta nada Porque eu não vou gastar nada É, porque você não gasta nada É Bom, entramos aqui já, vamos ver se vai ter o que eu quero Nego, comprei, velho Gastou mesmo, né Gastei, mano Não, pera, pera, pera Vamos lá em casa, agora não Ah, e aquele mesmo lá é caro mesmo? É, aquele caro mesmo Pô, que pena que eles não deixaram filmar lá dentro, mano Não, não deixaram, mas eu gravei um pedacinho embalando Sério? É aquele que faz dum, dum, dum Nem fala o nome da loja, então Ah, eu achei um pouquinho embora É, é só hi-happy Ele tá, ele tá triste, ó Eu vou ter que ir embora, mano Por quê? Ah, porque eu esqueci a chave da minha casa comigo E a sua mãe chegou lá Tá pro... Nossa Rapaziada, é o seguinte Então eu já comprei todas as coisas que eu preciso pra gravar esse vídeo É uma coisa que eu sempre quis de coração comprar, tá ligado? Então vamos chegar lá em casa Eu vou desafiar meus amigos A fazer essa batalha de Blade Blade comigo, mano E vai ser sensacional Tá até embalado com a presente pra vocês verem, mano Vai ser incrível Isso foi um presente seu? É um presente pra mim, mano Eu me dei um presente hoje Caro Mano, então vamos partir pra casa Abrir esse presentaço E eu quero que vocês abrem junto comigo, mano Vai ser sensacional, sério Enfim Chegamos em casa Tomara que não tenha quebrado E o Renan não para de arrotar Seguinte, rapaziada Eu tô morrendo de vontade de abrir esse meu presente Que eu... Mano, que eu comprei pra mim, tá ligado? Vou abrir agora Sem mais enrolações Rapaziada Chega de enrolação Vou abrir o meu presente Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei Deixa eu abrir, deixa eu abrir Vai dar uma puxada, Renan Dá uma puxada, Renan Mano, se liga nisso, velho É um Blade Bladeão, mano É um mega Blade Blade, velho Se liga no que eu comprei, mano Isso aqui, rapaziada Não é apenas uma arena de Blade Blade Não é apenas duas Blade Blades Isso aqui é o sonho da minha vida, rapaziada Sempre quando eu fui muito pequeno, mano Eu queria ter isso aqui que eu tenho hoje, mano Eu já comprei Olha isso aqui, velho É a arena, tá ligado? Arena E ela já vem com duas Blade Blades Pra você disputar com seus amigos, mano Isso aqui é sensacional, moleque Sensacional Tipo assim, não Tipo, eu vou Ai Eu acho que eu já quebrei isso aqui Mano, eu sempre quebro minhas coisas, velho Por isso que eu nunca adoro Mas, velho Tô muito feliz de ter comprado isso aqui E isso aqui que eu quebrei só foi a caixa Dá pra arrumar de novo, ó Vou arrumar Viu, ó Só foi a caixa Mas, velho Tô muito feliz de ter comprado isso aqui, mano Eu acho que quem é criança Tipo, que tá me assistindo agora Velho Tá querendo brincar comigo Sabe por quê? Isso aqui, mano É sensacional É duas Blade Blades que fica se batendo E quem parar de rodar por último Ganha Vou abrir agora e vou montar a nossa pista de Blade Blade E tem também tipo, se ela sair fora, né? É, também Tem, se sair fora perdeu Ai, meu Deus do céu Mano, é lindo, velho É lindo Olha isso aqui, velho É lindo demais Você é louco Olha a cordinha como vem Mano, isso aqui é a pista Vamos deixar aqui Uma cordinha Mano, é lindo Ai, não cai, não cai Fica aqui Não, cai de novo Ai, meu Deus do céu Vai quebrar tudo Pera Mano, é sensacional, velho Eu tô muito feliz, mano Ó, uma Blade Blade, rapaziada Já vou abrir agora, mano Eu tô muito feliz Sério, muito Olha a Blade Blade do jeito que ela é, velho Mano, que bonita, velho Deixa aqui Ó, esse aqui é o lançador dela Onde que encaixa a Blade Blade pra fazer ela rodar Tô abrindo Abri, abri, abri Olha aqui, rapaziada Como é lindo, mano Nossa, é bonito, né, Renan? Como funciona isso aí? Explica pra mim Eu vou explicar, pera aí Vamos tirar tudo da caixa E já explico como que brinca Tem mais coisa? Mano, tem mais coisa Isso aqui é as peças pra você montar a sua Blade Blade Separar uma da outra Muito importante Isso aqui, rapaziada, ó É as peças pra você montar Eu não posso perder, ó Isso aqui é a parte debaixo da Blade Blade Pra você montar Isso aqui também É uma parte debaixo da Blade Blade Tipo, tem várias partes, tá ligado? Dá pra você montar como você quiser, mano Ah, sensacional, mano Tipo aqui Tipo essa ilustração aqui da caixa Cadê isso? Isso, ó Também vai, mostra É isso aqui, rapaziada, ó Tem a parte de cima A parte de cima A parte do meio A parte do meio A parte de baixo A parte de baixo E a ponteira de baixo Ou seja, você monta tudo do jeito que tá aqui, ó Mano, tem o passo a passo É muito legal, velho Mano, eu curto muito o Blade Blade Eu acho que vocês gostam também Quando eu era criança eu gostia muito Ó Aqui, ó Tudo pra montar Tem mais coisa Tem mais coisa Não acabou, não E a última parte, gente É isso aqui Sinceramente eu não sei pra que serve Eu vou ver Porque eu acho que é pra você Eu não sei Não vou chutar Porque eu vou Eu vou montar toda essa pista de Blade Blade agora Quando tiver tudo montado, rapaziada Eu volto Demorou? Bom, rapaziada Terminamos de montar nossa pista de Blade Blade Pra vocês só passaram um segundo mais pra gente Que tá aqui, meu amigo Demorou uma hora Sério Se liga Como que é a minha pista de Blade Blade nova, mano Ela é linda demais, mano Muito linda Eu até agora não entendi Porque quando eu era pequeno Só tinha esse negócio aqui, ó E a Blade Blade você jogava aqui As duas batalhavam e pronto, acabou Só que eu tava vendo ali no Manoel aqui, ó No que? Manoel Esse papel aqui que vem aqui junto com o brinquedo Mano, dá pra fazer várias manobras, tá ligado? Além da Blade Blade vir com o lançador Com a cordinha A Blade Blade em si Ela vem com várias coisas pra você desmontar Aqui tem uma cordinha, rapaziada Pra fazer umas manobras, tá ligado? Pra você, tipo, colocar o Blade Blade aqui em cima E andar aqui por cima Tem esse aqui também Que eu acho que fica de ponta cabeça Olha aqui, Renan Ó Mano, ela fica rodando de ponta cabeça Assim, ó Tá vendo? E esse aqui Ele, tipo Gruda aqui, ó Nesse bagulho aqui ele tem um ímã Tá vendo? Tipo, você lança ele daqui de baixo Ele vem daqui de cima E Cai aqui na pista Eu acho que funciona assim, tá ligado? Mano, eu tô muito feliz Vamos testar Vamos testar, é a cor Vai então Eu vou testar agora, rapaziada Ah E lembrando Fui enganado, tá? Não foi? Não foi, Renan? É, acho que a mulher não sabia A mulher não sabia Porque eu perguntei Moça, vem duas Blade Blade pra mim fazer uma competição com meus amigos Ela falou, vem, vem Só que tipo Vem duas Blade Blade só que desmontada Ou seja, não tem duas Blade Blade pra gente fazer a competição aqui hoje Então hoje a gente só vai testar o meu novo presente Pode ser? Seguinte Um, três Dois Um Uhuuu Meu amigo Você é louco, velho Olha o barulho que ela tá fazendo Olha o barulho Olha o barulho Vamos ver Vamos ver se pega Vamos ver se pega Vai Oh Mano, olha o barulho que ela faz, velho Barulho de saber de luta, cara Mano, você é louco, velho Mano, eu queria ter muito uma outra Blade Blade pra batalhar aqui agora, velho Já pensou as duas se batendo? Compra, compra, compra Mano, eu vou ter que comprar, velho Eu vou comprar outra Blade Blade Rapaziada Se vocês querem que eu compre uma Blade Blade nova, mano Pra eu fazer uma batalha junto com meus amigos Mano, deixem muito nos comentários É minha vontade Mas eu só vou fazer se vocês realmente quiserem esse vídeo, tá ligado? Mano, eu quero muito esse vídeo Sério Você quer, Renan, batalhar comigo? Eu queria agora Você queria agora? Mano, eu também Eu queria voltar lá no shopping e comprar, mano Outra Blade pra gente brincar Tá girando ainda Mano, tá girando, velho E a gente tem outros desafios, tá ligado? Tem o desafio de deixar ela de ponta cabeça Mano, eu queria colocar alguma coisa só pra ver se voa longe, tá ligado? Ó, vou fazer uma coisa que não pode Mas vou fazer agora só porque Porque eu quero que esteja batalha Que existe uma batalha Ó, vou fazer o seguinte Ai, minha mão tava girando rápido ainda Ó, eu vou deixar essa pecinha aqui dentro Vai quebrar Vou deixar outra pecinha aqui dentro É, deixa outra Pera aí Seguinte, rapaziada Eu vou deixar uma latinha de Red Bull aqui, ó Bem aqui Vai voar na nossa cara Não Eu tenho que ver a potência dessa Blade Blade Já que eu não vou conseguir fazer a... A batalha hoje Rapaziada, mano Comenta com força se vocês quiserem a batalha de Blade Blade Eu vou lançar aqui a minha Blade Blade agora Vou lançar agora, hein Ó, vou colocar mais pra cá só pra ver o que acontece Em três Dois Um Valendo Mano, olha isso Nossa, parece que tá cortando o ferro Parece que tá cortando o ferro, velho Parece que tá cortando o ferro, velho Vamos ver, vamos ver Você é louco, velho Que da hora, mano Vamos jogar um pouquinho pra cá Mano, que da hora, velho Que da hora Ó, deu uma roladinha Tá, pega Ó o pau que ela tá dando Mano, que da hora, velho Que da hora, mano É sensacional isso aqui, velho Ó Ó Vamos atacar, vamos atacar Nossa Mano, você viu como bate forte? Eu queria colocar uma coisa mais levinha Só que agora eu vou parar ela com o dedo Só não doeu o dedo Nossa, não para, velho É, porque ela é pesada Ai Pegou, embata a unha, velho Nossa, velho Eu senti a dor daqui, velho Para, parou, parou Ela já descobriu o macete Só colocar a mão em cima Rapaziada, eu vou ver se eu consigo uma coisa menorzinha Pra ver se consegue voar, sabe? Nossa, que da hora, velho Nego, o que você acha de eu pegar essa moedinha E colocar ali no meio? Eu consigo girar ela Ó, só pra mostrar pra vocês como que eu consigo fazer, ó Nossa, que da hora Fechou Aí, Blade Blade Vai, então vai Blade Blade versus sua moeda Vou perder um real Vai, joga sua primeira Que você é mais forte que a minha Não, nós temos que jogar junto Igual batalha de Blade Blade Então vai Vai, preparado? Um, dois, três e... Vai Vai, 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 vai Ataca, ataca, ataca Ataca Vai, vai, vai A minha perdeu a força Vai, joga de novo Nossa Joga de novo, Gui, joga de novo Mano, é muito forte Ih, não deu certo Vai, joga de novo Não dá nem chance pra um real, velho Não dá nem chance Ó De novo, vai, vai Nossa Gente, seguinte, um real do Gui não deu nem pro cheiro Ele jogou cinco vezes e não adiantou nada Agora eu quero ver com essa tampinha se ela vai voar longe É muito provável que sim porque ela é bem levinha Mas eu quero testar a potência da minha Blade Blade Vamos ver Joguei a Blade Blade e eu vou rodar isso aqui, ó Vamos ver Ah, não, eu pensei que ia voar Vamos ver se ia atacar Ela é muito forte, ela é muito agressiva Vamos ver se colocar em cima, peraí Nossa É, é isso aqui que eu quero ver Tem que jogar meio que do ladinho dela É, do ladinho, vamos ver É, é isso Mano, imagine com duas Blade Blade, tá ligado? Porque ela tem os mesmos tamanhos Ou seja, ela bate uma a uma E elas vão pra fora do estádio, velho Ela tem as garrinhas, né? É, tem uma garrinha batendo a outra Vamos ver Ai, caiu o negócio Ai, quebrado Deixa eu ver isso aqui Caiu Nossa, que ela voou bem na câmera quase É Ó, tá rodando, tá rodando, tá rodando Que legal, mano Ah, eu queria outra Blade Blade Eu queria outra Blade Blade Pra brincar, mano Ah, eu vou Vou esperar ela parar sozinha Mano, ela vai ficar rodando muito tempo Porque ela é muito forte Tá, rapaziada, mano Esse aqui foi o meu novo brinquedo Que eu comprei Curti demais Eu espero que vocês tenham curtido, tá ligado? Eu vou comprar mais Blade Pra brincar com meus amigos Só que eu só vou fazer isso, mano Se vocês comentarem muito Sabe por quê? Às vezes vocês nem gostaram desse vídeo aqui Só eu gostei E aí eu brinco sozinho Mas se vocês quiserem que eu gravo mais vídeos desses, mano Deixem muito nos comentários Tem várias manobras Que eu li aqui no Manoel, ó O Manoel fala que dá pra ir Blade Blade de ponta cabeça Blade Blade andando aqui pela É verdade Tem esse negócio aqui, né? Tem, tem Ela anda com esse negócio aqui, ó Você lança ela aqui Ela vem, 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 vem E na hora que ela tá bem aqui, ó Ela solta E cai aqui Tá ligado? Dentro do campo Mano, é sensacional, velho Foi o melhor dinheiro Vai pengar Que eu gastei na minha vida, mano Eu sempre quis um desses Então, mano, eu vou parar de enrolação Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, amor Valeu, falou Fui Nossa, que louco Eu não tinha testado aqui ainda, rapaziada Que da hora, mano Joga moeda, joga moeda Vamos colocar isso aqui Nossa, que é Ih, amor Ela ficou presa Vem cá, gente Mano, boa tudo, velho Eu tô Mano, é muito sensacional esse brinquedo, velho Tchau, tchau